Oi, prazoanis, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que eu dei um vibrador no amigocuto da família. Pra você que já é inscrito nesse canal desde 2018, essa história é familiar, porque tem vlog no canal desse dia, que foi no Natal. Mas o que acontece? Eu tava revendo esses vídeos porque esse ano não teve amigocuto da família, cara. Cara, o melhor momento do ano não existiu esse ano. Quer dizer, ano passado, né? Porque esse ano a gente já tá em janeiro. Então eu fui rever esses vídeos e aí eu olhei praquilo e veio exatamente o dia na minha cabeça. E tudo que eu não tenho naquele vídeo, sabe? Os bastidores, eu vou contar nesse vídeo aqui. Porque, cara, foi uma situação... Juro pra vocês, gente, eu ri tanto lembrando das coisas, eu ri tanto. Como vocês gostam de vídeos de história, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal que vai vir vários vídeos esse ano ainda, entendeu? Não esquece de me seguir no Instagram que vai tá aqui na tela e aqui na descrição, Frazones com dois S. Todos os meus redes sociais são Frazones com dois S, TikTok, Twitter e afiança. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero dar a dica pra você que quer ganhar aquele dinheiro extra. Que é a Binomo, uma plataforma de transação online para maiores de 18 anos, muito simples de usar. Vou colocar um vídeo de uma transação real que eu fiz na plataforma pra vocês verem mais ou menos como funciona. Então, galera, eu já abri aqui o aplicativo da Binomo e ele é bem simples de usar. Esses são os gráficos e, através da análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou a descer. Agora, eu vou investir aqui R$20 e, se a minha previsão estiver certa, eu vou lucrar em torno de R$36,60. E é bem simples assim. É só você fazer o seu investimento, determinar com a análise no gráfico se ele vai subir ou descer e aguardar. E, se tudo é certo, você vai, assim como eu, lucrar, como eu disse. Eu acabei lucrando R$36,60 com o meu investimento de R$20. E, como a Binomo preza bastante pela sua fase de treinamento, ela vai estar disponibilizando R$4.000 pra você treinar na sua conta demo. Sem contar que, você usando o código que vai estar aqui na tela, você vai duplicar o seu primeiro investimento. Sim, você depositando R$40,00 que é o valor mínimo, você recebe R$80. Depositando R$100,00, recebe R$200. E assim sucessivamente. Então, você que é maior de 18 anos, não perde tempo. Já acessa o link que está aqui na descrição. Treina bastante na sua conta demo, até porque tem o risco de perda. E a melhor parte é que o saque pode estar sendo feito dentro de alguns minutos ou dentro de 3 dias na sua conta bancária ou conta digital PayPal. Eu já sou um binomista. E você? Então, já acessa o link que está aqui na descrição. Comece as suas transações online e ganhe aquele dinheiro extra. Vamos lá. Essa história começa em dezembro de 2018. Ai, ai, 2018. Sou saudades. Tirando, né, a parte que eu me afundei na depressão. Digamos que foi um ano, assim, com bastantes altos e baixos. E com baixos, eu quero dizer assim, subsolos. Tipo, beirando o núcleo da terra de tão baixo. Antes, assim, da famosa Covid-19, juntava toda a família e a gente tirava o famoso Amigo Oculto. E em como 90% de todos os Amigo Ocultos, eu nunca ganhava o que eu queria ganhar. Mas em 2018, eu tentava ser uma pessoa mais positiva, acredita? Sim. Eu fazia limonada do Limão com a Vida Dar. Eu fazia do Amigo Oculto um verdadeiro evento, onde eu ficava responsável de dar o presente mais inusitado e criativo da noite. E não é querendo me engabar, não, mas assim, todo mundo que é inscrito nesse canal já sabe que na arte da presente inusitado, eu sou a melhor, eu arraso. Assim, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Quem lembra do dia do aniversário do meu irmão, que eu fui e dei uma caixinha de iPhone pra ele, quando ele abriu pensando que tinha um iPhone, tinha uma blusa com a minha foto? Cara, que momento, juro. Por essa, ninguém esperava. Meu Deus, eu sou boa. Eu sou boa. Agora é, hein? E o que que é? Eita! Eita! Tcharam! Vai, mole! Vai, mole! Vai, mole! Vai, mole! Saiu, safia! Pegadinha do palento! Pegadinha do palento! E aí? Nesse amigo oculto, quem escreveu o nome de todo mundo, botou no papelzinho, cortou, dobrou, foi tudo eu. Nesse e em todos, né? Porque eu pareci... Pô preguiçoso! E nesse amigo oculto em questão, eu queria muito tirar a minha tia Flávia. Porque assim, cara, eu trabalhava num sex shop e ela seria a pessoa perfeita pra ser presenteada. Eu juro pra vocês, por essa ring light que me alumia, que eu cogitei roubar no amigo oculto da família só pra tirar a minha tia Flávia. Que aí, né, me pesou a consciência, porque era Natal, né? Aniversário de Jesus, eu vou fazer uma barbaridade dessa no aniversário dele. Que isso, que tipo de ser humano que eu sou, ele não ficaria orgulhoso. Aí eu falei, beleza, não vou roubar hoje. Essa é pra você, menino Jesus. Escrevi os nomes, botei no potinho, todo mundo começou a tirar, tirei o meu nome. Adivinha quem eu tirei no meu oculto? Minha tia Flávia. Juro, gente, que eu olhei pra cima na hora e falei, tu gosta, né? Tu gosta. Pra mim, esse foi o sussurrado papai do céu falando no meu ouvido o quê? Faça o que tu tens de vontade, minha filha. Faça. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Eu ia roubar pra tirar a minha tia. Não roubei, fui honesta dessa vez. Fui, peguei o papel, tirei quem eu queria. Gente, pra mim, isso foi um sinal sim que eu precisava dar uma piroca de plástico pra minha tia. Foi sim. Aí chegou o Natal e essa é uma cena que não sai da minha cabeça, né? Porque eu tava namorando, né? Aí eu olhei pra cara do meu namorado em questão e falei assim, cara, vou dar bem vibrador pra minha tia de amigo oculto. Aí ele riu e falou assim, pô, beleza, mas esse vai ser a trollagem. E qual vai ser o presente de verdade? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, não, cara, essa é a trollagem e o presente. E ele olhou pra minha cara assim, ele não falou uma palavra, mas tipo assim, sabe quando o olhar diz mais do que mil palavras? Então ele olhou pra minha cara como quem diz assim, Tatiana, isso não é um presente. Mas juro, gente, na hora me deu um pane no sistema, alguém me desconfigurou, que eu fiquei pensando, ferrou-se, porque já estamos na hora. E eu literalmente achei que esse era o presente e a trollagem, tipo assim. Porque assim, gente, em momento nenhum eu pensei em dar outra coisa. Em momento nenhum eu pensei em outro presente, acredite se quiser. Não passou pela minha cabeça a possibilidade da minha tia não gostar de ganhar um vibrador. Aí beleza, isso já me deixou meio insegura, que eu fiquei assim, meu Deus, e se ela não gostar? Mas aí tá, fomos tirar o ômega oculto, dar os presentes, todo mundo falando, ai, tirei essa fulana, essa ciclana, a pessoa que eu tirei, lalalalala. Chegou a minha vez. Gente, eu fiz um discurso todo cagado, mas aí, quando eu dei o vibrador pra minha tia, a minha família surtou, juro por Deus. Eu nunca vi uma reação daquela, nem quando o Brasil fez um gol na Copa do Mundo. Ah, gente, então o vídeo de hoje foi esse, resumindo. Foi um momento histórico que eu tenho prazer de ter registrado nesse canal, porque, juro, foi muito legal até hoje. A minha família fica falando desse amigo oculto. Então, tipo assim, foi muito maneiro, muito maneiro mesmo. E como relembrar e viver, eu quis contar essa história pra vocês, até porque tem bastante gente nova que nem sabe desse vídeo, nem sabe dos vídeos antigos, então assiste todos os vídeos desse canal, gente, porque, juro, muito conteúdo. Olha, o que tem de conteúdo. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever nesse canal se você não for inscrito, ou vai fazer parte da família Frazones. E seguir nas redes sociais, que é tudo Frazones com dois S, inclusive o link do Instagram vai estar aqui na bio, digo, descrição. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e... É nóis!